A formatura realizada na Secretaria de Desenvolvimento Regional reuniu detentos, familiares e autoridades locais. As aulas foram ministradas dentro do presídio de Araranguá. Esse projeto existe já desde 2000, ou seja, trabalha lá dentro da unidade desde o ano de 2000. E depois, a partir de 2004, 2005, a gente começou com duas professoras, onde o trabalho foi implementado e aumentou a quantidade de alunos que participam das aulas. Os 19 formandos concluem ensino fundamental e médio pelo Centro de Educação de Jovens e Adultos, ou seja... A experiência para nós é gratificante quanto à vida, o ser humano. A gente tem que ver essas pessoas como seres humanos. Muitas vezes na rua, só o que diz é o quê? Cometer um crime, um ato criminal, vai preso, vai para a prisão. Isso a gente tem por experiência, que não é o resultado que nós queremos dessas pessoas lá fora. E sim que eles sejam cidadãos mais decentes. E isso, através da educação, tem nos mostrado grande valia. A Secretaria de Desenvolvimento Regional, em parceria com o Centro de Educação de Jovens e Adultos, incentiva o acesso à educação dos detentos. É muito importante, através da nossa gerência da educação aqui, através do SEJA, Educação de Jovens e Adultos, Deslocamento de Professores até dentro do presídio, né? Para dar essa oportunidade, para enquanto eles estão cumprindo uma pena, ou aguardando uma pena a ser cumprida, e eles aproveitarem esse tempo, não ficarem ociosos, e estudarem, concluirem os seus estudos. Os detentos, com o auxílio dos professores, recebem uma nova oportunidade. É um momento muito importante, para toda a vida, porque eu sou mãe de cinco filhos, então isso vai fazer parte deles também. É uma coisa para eles, porque eles também vão ter esse momento. E é muito importante, da forma que eu aprendi isso, porque não foi pela dor, foi pelo respeito, pela uma chance, pela uma oportunidade, e isso foi muito importante, muito bom para mim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto